Está entrando no ar Evangelizartes, um programa voltado para evangelizadores interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Kate Portela. Olá caros ouvintes do programa Evangelizartes, é com muita alegria e satisfação que venho novamente apresentar o programa através da rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E nós vamos dar sequência aos nossos estudos de o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo Fora da Caridade, Não Há Salvação. Nós sabemos da importância da caridade no contexto da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo. Essa é uma máxima do Espiritismo, Fora da Caridade Não Há Salvação. E nós já vimos aqui no programa que a caridade pode ser material e moral. A caridade material, muitas vezes sendo a esmola, é extremamente necessária, porque há pessoas que estão com fome, há pessoas que estão sem medicamento, há pessoas que estão sem a veste, né? Então, é necessário sanar essas necessidades básicas do ser humano, muitas vezes. E a caridade moral, que consiste em nos tolerarmos uns aos outros, e nos suportarmos uns aos outros, significa aí, simbolicamente também, o amor ao próximo, a relação humana se estabelecendo nas bases da compreensão, do respeito, da gentileza. Então, nós, como espíritas que somos, devemos buscar a prática de ambas essas caridades, na medida do nosso possível, do nosso esforço. Nós sabemos que, segundo a doutrina espírita, o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral, pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. E para isso é necessário o autoconhecimento. O quanto de caridade nós já estamos fazendo? O quanto nós já conseguimos amar o nosso próximo? O quanto nós já conseguimos nos amar? O quanto nós amamos as crianças e jovens que estão no nosso caminho, que Deus colocou no nosso caminho? Sendo este um programa voltado para a educação das crianças e dos jovens, Cabe nos perguntar, qual é o nosso papel na vida deles? Será que nós estamos ensinando a prática da caridade nas suas múltiplas possibilidades? A doutrina espírita nos dá ensejo para aprendermos e vivenciarmos de várias formas a caridade. No centro espírita, por exemplo, nós temos a campanha do quilo, em que nós podemos levar o alimento para a casa espírita recolher e passar para as famílias que necessitam desses alimentos, dessa cesta básica, para a sua sobrevivência. Então, é muito importante nós fazermos esse trabalho. De repente, envolvermos as nossas crianças e jovens nesse trabalho, sair para comprar com eles, incentivá-los, conversar com eles sobre isso. A casa espírita nos apresenta, por exemplo, as atividades de evangelização das crianças, dos jovens e da família. É uma prática da caridade, porque a divulgação da doutrina espírita é a prática da caridade. É o amor em ação, ainda mais junto aos coraçõezinhos das crianças, dos jovens. Então, quando nós nos propomos a evangelizá-los, nós estamos praticando a caridade, como ensina a doutrina. Estamos sendo beneficiados, porque nós desenvolvemos talentos e capacidades. Gente, o quanto é bonito a gente participar da aula de um evangelizador e ficar admirando aquele evangelizador. Eu tenho a felicidade de participar das atividades de evangelização do Centro Espírita Luz e Verdade, em São João de Miriti. E eu fico admirada com as aulinhas, sabe, com os ensinamentos. Não servem só para as crianças, servem para mim também. Então, eu fico ali admirando aquelas palavras que são ditas, aqueles recursos que são utilizados, as histórias, o conteúdo doutrinário que é ministrado, por pessoas que se capacitaram, por pessoas que têm experiência, por pessoas que estudam a doutrina, que têm jeito com crianças, que têm habilidade com as crianças, que encantam as crianças. É bonito de se ver. Então, essa é uma forma de fazer a caridade. A palestra ou exposição na Casa Espírita é uma forma também encantadora de fazer a caridade, no caso, com a própria doutrina espírita. Ali é um momento em que cada um diz o que aprendeu, o que tem estudado, humildemente, porque ninguém dá aula de espiritismo. Nós somos apenas expositores da doutrina. Eu estava assistindo a uma exposição do pai do meu filho, Gleison Assis, online, e ele estava colocando tudo isso, o quanto é necessário que nós tenhamos disciplina na nossa vida para levar adiante os nossos objetivos, o quanto a gente respeite o tempo do outro, o nosso tempo e o tempo de Deus, o quanto nós precisamos ser resilientes para alcançar esses objetivos, para termos disciplina. Então, fez toda uma didática para nos explicar como nós podemos combater as dores da nossa alma, que, por sua vez, são ocasionadas pelo orgulho e egoísmo. E o orgulho e o egoísmo são a negação da caridade, que é o que nós estamos trazendo aqui hoje no programa. O tema do programa é a caridade. Orgulho e o egoísmo são contrários à caridade. Nós temos isso ainda enraizado em nós. Mas nós podemos combater através do exercício constante de uma postura caridosa. Ora, a casa espírita também nos ensina a prática da prece. Às vezes, a gente tem até vergonha, né? Kate, faz a prece para a gente. Sobretudo no começo, a gente se sente envergonhado daquela situação social. Olha aí o desafio, que bacana. Não, eu vou fazer uma prece para todo mundo, para nós, para Jesus. Aí você vai lá, faz a prece coletiva para todo mundo. Então, é uma forma de você exercitar o seu pensamento no bem. Porque o que é a oração? O que é a prece? É o pensamento no bem. São as vibrações que nós direcionamos para o nosso ambiente. As vibrações positivas, as vibrações salutares. Porque muitas vezes nós usamos mal os nossos pensamentos. Nós corrompemos os ambientes com pensamentos desequilibrados. De ódio, de vingança, de rancor, de mágoa, de ciúme, de inveja, de maledicência. Usamos as nossas palavras para o mal. Na prece, nós usamos as nossas palavras para o bem. Na palestra, na evangelização. A casa espírita nos ajuda a usar as palavras para o bem. Então, nós estamos aprendendo a ser caridosos com nossas palavras, com nossos pensamentos, com nossas ações. A casa espírita é uma escola, é um hospital. É um templo religioso ao mesmo tempo. É o momento de nós recarregarmos as nossas baterias. De aprendermos, de evoluirmos. A casa espírita apresenta também o atendimento fraterno. Que é outra forma de exercer bem as nossas palavras. Então, às vezes, estamos passando por uma dificuldade, marcamos um atendimento fraterno e somos auxiliados. Ou então, nós auxiliamos alguém no atendimento fraterno. Eu comecei a amar a psicologia através do atendimento fraterno. Quando eu comecei a fazer atendimento fraterno. E olha que é uma coisa que eu jamais imaginei que pudesse fazer na minha vida. Atendimento fraterno. Mas houve uma capacitação na casa espírita que eu estava frequentando. Estavam precisando. É sempre assim, né? Estamos precisando muito. Aí a gente vai naquele intuito de ajudar. E a gente se supera. E a gente se descobre. A casa espírita, eu já disse aqui no programa. É um lugar de talentos que são descobertos, né? É uma oficina de talentos. Então, eu comecei a amar a psicologia, estudar psicologia, me interessar pela psicologia através do atendimento fraterno. Porque a gente tem algumas noções de como lidar, de como ajudar. Noções bem básicas, mas já foram suficientes para despertar esse meu interesse. Então, nós estamos ali na casa espírita a todo momento, vivenciando situações que nos habilitam a sair mais fortalecidos. Nós temos o contato com a arte. Olha a importância. A música espírita que nos incentiva a admirar a arte, a beleza da arte. O contato com a poesia espírita, com o teatro espírita. Os filmes espíritas, tudo isso são uma forma de nós travarmos contato com a arte. Aprimorarmos o nosso gosto estético, o nosso senso de beleza. Então, nós vamos nos desenvolvendo. Então, fora da caridade, realmente não há salvação. Veja que não é fora da verdade. Veja que não é fora da igreja. É fora da caridade. Esse é o lema que nós espíritas acreditamos. Que os espíritos trazem para nós. A caridade nivela todas as religiões. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa, uma pessoa da família, e a pessoa abriu o coração para mim. Ela está se questionando, ela está numa crise existencial em relação à religião dela. Por quê? Porque ela falou assim para mim, olha só, eu conheço pessoas que são boníssimas, que praticam o bem, e que, de acordo com a minha religião, por não serem da minha religião, irão para o inferno. E eu não estou conseguindo mais concordar com isso, porque são pessoas que fazem o bem. Então, para mim, não está tendo lógica mais isso. E essa pessoa está buscando respostas para seus questionamentos. Uma coisa que ela acreditou a vida toda, e que hoje, por estarem acontecendo fatos com ela, ela está se questionando. Então, como foi dito na palestra do pai do meu filho aqui, o Gleison Assis, cada um tem seu tempo. Ela está no tempo dela de se questionar, começou a se questionar agora, entendeu? Tem o tempo de Deus, tem o tempo do outro, tem o nosso tempo. Então, ela está nesse tempo de questionamentos. Nós sabemos que a inteligência existencial nossa vai se desenvolver também. E a gente desenvolve muito na casa espírita. Porque o espiritismo é uma doutrina que nos permite vários questionamentos e traz muitas respostas. Então, cada um de nós vai procurar a doutrina que responde aos seus questionamentos existenciais. E vamos nos desenvolvendo. Esse capítulo vai tratar também da parábola do bom samaritano. Eu me lembro uma vez que nós fizemos uma atividade com os jovens na Comerge, em que eles tinham que mudar a parábola do bom samaritano, sabe? Uma atividade artística. Eles tinham que trazer a parábola do bom samaritano para os tempos atuais. Eles tinham que inserir a mãe do filho pródigo, quando a gente fez com o filho pródigo, né? Eles tinham que inserir a mãe do filho pródigo na história. Então, a gente fez uns recursos literários e ficou tão interessante. Eles gostaram tanto. Despertou o interesse deles pelas parábolas, sabe? A parábola do semeador também, eles trabalharam. E fizemos também no maternal, eu não sei se eu já comentei isso aqui no programa, a parábola do bom samaritano com bichinhos de pelúcia. Também foi muito interessante o resultado. Então, o teatro é muito importante a gente trabalhar com eles, né? O meu filho recentemente se interessou por origamis novamente. Eu estou há muito tempo sem fazer origamis, eu falei com ele, olha, eu vou comprar o papel, que eu já nem tenho mais o papel, e vou pesquisar novamente os origamis para ver se eu me lembro. Eu já fiz até oficina de origamis, né? E origami também é uma arte com papel que a gente pode fazer com as crianças e com os jovens também, dependendo do origami. É desafiador. Para a gente voltar com essas atividades manuais também, artesanais, sabe? A gente não ficar só na tecnologia. É muito bom levar um data show para o estudo. Mas não apenas os recursos tecnológicos. Levar assim as coisas básicas, artesanais, um origami, uma reciclagem. Eu já trabalhei muito com reciclagem também. A gente produzia algo artístico através de produtos reciclados, trabalhando a sustentabilidade, entendeu? Despertar para a natureza. Isso o espiritismo também procura trabalhar. O André Trigueiro tem essa causa também, né? A ecologia, a natureza. Eu já assisti a uma palestra dele uma vez. Então a gente precisa resgatar essa coisa da natureza, porque isso também é caridade. Cuidar da natureza. Os animais, as plantas. Sabe, a gente tem esse carinho com a natureza, porque nós somos integrantes da natureza. Então é o autocuidado, é cuidar também, não é? Infelizmente aqui onde eu moro, as pessoas jogam lixo nos canteiros das plantas. Eu já comentei isso aqui no programa, né? Então as pessoas não têm o mínimo cuidado com a natureza, com a via pública. O André Luiz, no livro Conduta Espírita, tem uma página sobre a via pública, né? Como a gente deve se conduzir na via pública. Sabe, assim, respeitando os espaços, respeitando os ambientes, mantendo limpo. Muitas vezes a gente vai a um banheiro público e está imundo, porque as pessoas não tratam como se fosse o banheiro de sua casa, né? As pessoas estão nos espaços públicos, picham os lugares, né? Que não tem aquele zelo, aquele cuidado. Então a gente precisa se educar. É papel da família fazer isso, né? Educar a criança e o jovem para isso. É papel da escola e a casa espírita também faz esse papel, né? De educar para a cidadania. Isso também é muito importante. Então, a casa espírita, a doutrina espírita, nos fornece vários momentos em que a gente pode refletir sobre a prática da caridade e colocar a caridade em ação. Nós temos ali os grupos de estudo em que as pessoas trocam informações, em que as pessoas estudam obras doutrinárias, né? Nós temos ali o trabalho da sopa, muitas vezes, da distribuição do alimento para a população que está nas ruas, muitas vezes em situação de abandono. Então, já participei disso também, dessa atividade, né? Nós tínhamos o momento em que nós tomávamos a sopa em conjunto, numa mesa, que era um momento muito bonito também de confraternização. E aí nós tomávamos a sopa que a gente ia servir, conversávamos, confraternizávamos, antes do trabalho de distribuição. Depois a gente pegava toda a sopa, colocava nas latinhas, junto com o pão, com o guaraná, né? Natural, com a água, com os cobertores. Colocava isso tudo nos carros. E saíamos, na época, a gente fazia esse trabalho na Ilha do Governador. E saíamos distribuindo sopa. E muitas vezes os irmãos tinham fome também de uma palavra. Eles pediam orações, rezavam a oração do Pai Nosso conosco, pediam da Ave Maria, pediam preces, pediam orações. E contavam suas histórias. Por que estavam ali? O que os levou até ali? Fazíamos esse trabalho. Aí no final a gente fazia uma prece de encerramento. Tinha a prece inicial do trabalho. Tinha a prece de encerramento. Teve uma ocasião no Natal que a gente levou um sanduíche natalino para eles. Mas, sabe, eu tenho muito boas recordações desses momentos, porque são coisas que ficam na nossa memória, no nosso coração, que nos alimentam nos momentos de dificuldade. Acho que eu já tive a oportunidade de falar isso aqui no programa. Esse bem que você faz nunca se apaga. Ele fica armazenado na sua memória como bons momentos, como quando o momento em que você deu o melhor de si. Dar o melhor de si nem sempre é dar 100%. Dar o melhor de si é naquele momento dar aquilo que é possível para a gente, de melhor que a gente tem. Dentro dos nossos limites, porque, como eu disse, nós ainda temos o orgulho e o egoísmo, mas nós podemos, aos poucos, ir trabalhando isso para transformarmos em sentimentos de caridade, em obras de caridade. Então, nós vamos retomando tudo isso. Praticando a caridade com as palavras, com os pensamentos e com as ações. Isso tudo é um treino. Tudo isso é um treino. A gente vai treinando e, aos poucos, a gente vai conseguindo mudar a vida das pessoas. Teve uma vez que uma diretora de escola falou assim para mim, Kate, eu transformo vidas. Uma das poucas pessoas que eu vi tão consciente da sua missão, dos seus objetivos. Uma pessoa resiliente, uma pessoa que tinha um objetivo claro, que tinha disciplina para alcançar os seus objetivos. Uma pessoa que praticava uma caridade linda, que é a caridade da educação. Então, que nós tenhamos claros os nossos objetivos, tenhamos resiliência, disciplina, que nós possamos esperar o tempo de Deus e ter em mente o nosso tempo e o tempo do outro. Que nós possamos, a todo momento, refletir no que a doutrina espírita nos traz. Porque precisamos agradecer pela bênção que é essa doutrina maravilhosa nas nossas vidas. Meus irmãos, esse foi o programa de hoje. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro Evangelizartes, na comunicação de Kate Portela. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro